Estamos de volta e pelo Campeonato Brasileiro da Série B, o Novo Horizontino goleou o Ceará por 4 a 1. O Tigre se mantém em quarto lugar na tabela de classificação. Se era uma noite de gala que o torcedor queria, ele teve. No primeiro tempo, o Novo Horizontino foi arrasador. Logo aos seis minutos, Heverson cobra escanteio e César Martins, de cabeça, coloca o Tigre na frente. Em seguida, os donos da casa ainda tiveram dois gols anulados. Aos 39, erro do Ceará. Douglas Bajo avança e cruza na cabeça de Ailo. Tigre 2 a 0. Antes do intervalo, William Lepo cruzou à direita e Luiz Otávio tenta cortar e a bola sobe para Giovane. 3 a 0. Estou muito feliz. Sim, o Eduardo conversou bastante comigo, perguntou se eu estava confiante. Acho que mostrei dentro do campo e também agradecer meus companheiros que sempre estevem comigo no dia a dia. E agora é a gente voltar a botar os pés no chão. Já temos um próximo jogo difícil em casa contra o ABC. E fazer o nosso jogo. Jogo após jogo, a gente já conquistou o nosso primeiro objetivo. E agora é continuar fazendo aquilo que a gente vem fazendo para ver se a gente consegue briscar o acesso. Esse grupo, quando a gente tem a proposta de ser intenso, ele é intenso. Ele sabe ser intenso. E assim que a gente construiu os 3 a 0, poderia ter espaço para ter feito mais. No segundo tempo, aos 33 minutos, Rômulo cruza da direita e Thiago desvia para o próprio gol. Novo Horizontino, 4 a 0. O gol de honra veio com Eric, que recebeu e mandou no canto de Jordi. Final, Tigre, 4 a 1. É uma vitória importante. Nós temos muito trabalho para fazer ainda. Cada vez que afunilar vai ficar mais difícil, mas sempre equilibrado. E sempre contar com o verdadeiro torcedor do Novo Horizontino. Com vocês que estão aqui, sempre presente, fazendo as suas perguntas. Que a gente sente que torce, sente que apoia. E o apoiar é na vitória e na derrota.